Música Faltando trinta pra serra e ainda não tá tecando No corpo ainda tem força, na cabeça ainda tem pano E recebe mais uma glória de Deus o Pai soberano Jesus lhe deu mais um ano e lhe enviou como presente O sol tá do nosso lado e o público tá da nossa frente Hoje aqui sobra comida, sobra plateia e repete Tem amigo e tem parente e a data é indiscutível Deus também veio do céu porque ele achou possível A gente só não vê ele porque Deus é invisível O seu amor é incrível, quer um campanês gigante Tá completando uma data e é feliz daqui perante Por isso é que eu peço palmas pra o aniversariante A paz de Deus no semblante, no corpo muita potência Sua alma não tem mancha e o corpo sem decadência E a primavera dos anos vai lhe cumprindo decência Jesus lhe deu paciência, deu fama, nome e cartaz Tá com sessenta e recorda do tempo que foi rapaz E já ganhou tantos presentes que a cama não cabe mais E o teu poético traz viola com poesia Pra presentear Antônio que hoje aniversaria Com a Sagrada Família Jesus, José e Maria Jesus do céu anuncia que a festa hoje é primeira Convidou Antônio Alves e a dupla os irmãos Pereira Que é para cantar pra ele, para os filhos e a caseira Está preta a cabineira, a barba não está branca O braço não tem alejo e da perna ainda não manca No garimpo da existência é mais um minério ele arranca Já trabalhou na chibanga, já lutou de fronte erguida As pernas já estão cansadas, a cabeça está tingida E agradece a Deus do céu por mais um ano de vida A família é reunida e a dono tem vez e voz Vai ser homenageado pelo seu povo e por nós Primeiro ele deu a janta e o pelo veio logo após Foi recebido por nós e retribuímos troada Realizou os seus sonhos, a família está criada E ele me disse em silêncio, não está mais faltando nada A mesa estava enfeitada de feijão, favo e arroz Carne de pátio e galinha de porco, botes e bois E convidei três cantadores que ele achou pouco, só dois Eu lhe abraço depois e peço que Deus lhe dê fé Vem uma filha de fora que reside em sumaré Por isso ela está com dente e aplaudindo o pai de pé Além de chá e café, guaraná e coca-cola A sua mesa repleta de salada, pão e bola E ainda um show de improviso de cantador de viola Tem o trio na escola de viola posto peito Ainda trouxe maldito, mas deu só um poeta de respeito Pra quando o fim dará festa o DVD fica feito Muita fé de Deus no peito dessa pessoa grafina Que fez entre duas cidades sua festa na campina Pra galgar mais um milagre da natureza divina Essa festa nordestina, nem dizer e agora eu queria Três horas saí de patos, eu peguei a rodovia Deus do céu me ajudou e eu cheguei pra cantor Perfume e bijuteria, tem muita gente trazendo Tem mais um buquê de rima que a gente está fazendo E mais um ano é um presente que de Deus está recebendo Ele está feliz e vendo o povo mais uma vez Eu não trouxe para ele nenhum perfume francês Mas trouxe verso polido pra dar pra ele vocês Não trouxe whisky escocês, cachaça nem coca-cola Mas trouxe repente bom pra arrancar da cachola Um buquê de improviso cantado ao som da viola Homenagem na viola, a mão de Deus lhe abençoa Mais tarde é Antônio Alves que é poeta de voz boa E a gente rasgando a dupla, aí é que a pena voa Ainda teve garoa pingando no seu terreiro Mas Deus disse pra São Pedro que ele fechasse o chuveiro Que a cantoria de Antônio tem que acontecer primeiro Muito carro no terreiro e Jesus do céu lhe orienta Pra quem quer beber tem vinho, cerveja ou whisky e menta Por isso é que eu estou feliz, ele fazendo setenta Faltando dez pra oitenta e Deus do céu invista nele Eu estou recusejado e fui convidado por ele E eu peço o povo de novo que bata palma pra ele Eu se sinto a três irmãos e de três eu trouxe uma lista Três estrelas de destaque na arte de repentista Dimas, otacilha e o ouro da família dos batistas Já que eu também sou artista nos três vou continuar Três revistas de destaque de primeiríssimo lugar O povo sabe quais são, veja playboy e placar O três é muito exemplar e de praias eu sinto três No Ceará e Iracema que eu já fiz mais de uma vez Na Paraíba, Tambaba e no Rio, Eangra dos Reis Já que eu sinto aqui é três, nossa dupla permanece Três jogadores de fama que o povo jamais esquece Três atacantes do Baia, Soares, Neymar e Messi Depois que a gente envelhece, mesmo que a gente não queira Vem três doenças constantes que é pra nos causar canseira Que o povo sabe quais são, Alzheimer, Parkinson e cegueira A dupla e os irmãos Pereira cantando se identifica Um mosquito perigoso que produz assim que pica Três doenças perigosas, dengue, chikungunya e zika O nosso trio fabrica verso com métrica e com rima Três políticos de destaque que o eleitorado estima Senadores tem Aécio, Taço e Cássio Cunha Tem três estação do clima que o povo sabe quais são A gente vai citar três com maior divulgação Sem meados, clima frio e tem o tempo do verão Música do rei do baial Tem três que o mundo cantou Muitas rádios agravaram Muita gente decorou Assum preto e asa branca E a rola fogo pagou Que a lava e jato enquadrou e colocou no xirindó Música do rei do baial Três ladrões de colarinho que come num coxo só De São Paulo, Humberto Costa e o Sef Severo Tem três bandas de farra que cortam o mundo no meio E tem bailarina linda e não tem repertório feio Com leite temos mastrois e de ouro espora e arreio Três transportes de passeio que o povo tem mais prazer Primeiro eu cito corola que fizeram pra correr Segundo eu cito a estrada e terceiro é a fronteira Música do rei do baial Três livros bons de se ler Que a gráfica tem de carrada Pra aprimorar vocábulo de quem diz palavra errada Dicionar e gramática e a escritora sagrada Música do rei do baial Três atletas da pesada da seleção do humor Que faz o povo sorrir em todo canto que for Tom Cavalcanteari, Toledo e Adamastor Na arte de treinador de time que eu não citei Agora eu vou citar três já que cantando lembrei Dunga que é da seleção, Filipão e Vanderlei Três bandidos tem away, escadinha e macarrão Lá do Rio de Janeiro, segunda televisão Vive amedrontando o povo do Morro do Gavião Transportes de lotação, cito três que vão e vêm Que a justiça não permite que ande acima de cem Eu vou citar coletivo e vou citar metrô e trem Você cantou muito bem e gostei da sua mensagem Nesse segundo baião me deu a quilometragem Já que o cinco é três irmãos, prestamos-lhe uma homenagem Nesse terceiro baião nossa dupla vai mostrar Só vem cinquenta por cento pra aqui pra colaborar Está faltando cinquenta e vai ser o jeito eu chamar Não veio chuva do mar, mas diverso se despeja Peço que o povo coopere, por grande que a crise esteja Parece que aí tem gente que tem medo da bandeja Para o povo e a bandeja trata com todo respeito A nossa dupla convida sem usar de preconceito Se vir pagar todo mundo o nosso cachê tá feito Qualquer noite eu aceito, quem não vem peço pra vir Quem gosta de cantoria precisa contribuir Que os pão só se multiplica se a pessoa dividir Eu luto é pra progredir e o meu trabalho eu te dobro Na pista da cantoria se precisar eu não sobro Eu não sei cantar cobrando, mas se for o jeito eu cobro De qualquer jeito eu desdobro pra transmitir meu recado Cantoria é um produto que ninguém vende fiado E o pão por dois dividido por Deus é multiplicado Digo a cada um convidado que é ouro da mesma mina Se eu subir Jesus me baixa, se eu errar Jesus me ensina Cantoria de bandeja é tradição nordestina A turma aqui é grafina, todo mundo vai pra pagar Devemos contribuir com cultura popular Que a roça só não produz se vê a chuva faltar A gente não vai cobrar, daqui eu sou convidado O povo é todo família, o público é conceituado Sou mais cantar de bandeja do que cantar contratado Quero dar muito obrigado a cada amigo presente Se o povo encher de dinheiro essa bandeja dá gente E os ouvidos da plateia vamos encher de repente Vai ser um show de repente e o público se interessa Que é pra gente botar fogo e aquecer sem ter promessa Que nesse banhão o povo vai ter que pagar depressa A vez e a hora é esta e nós temos hora e tem vez Quero dar muito obrigado a quem a paga já fez Quem não fez ainda faz e quem já fez faz outra vez Obrigado a todos vocês Essa turma sertaneja abençoar com repente Hoje esse trio deseja Não é festa de contrato mas é um show de bandeja Viemos pela bandeja por confiar nesse povo Pra vender bem baratinho o nosso repente mais novo E deixar as portas abertas pra gente voltar de novo É um show lindo pro povo e a plateia é toda linda O repente é muito bom, a alegria é infinda E a gente vai esperar, quem não vem vai vir ainda Nós aguardemos a vida de quem ainda não veio Se eu não encher a bandeja Mas eu quero ver se meio Que eu quero retribuir com cultura um prato cheio Sem precisar de aperreio, de depressão nem estresse Vou botar Antônio Alves que não pode o permanece Que essa plateia daqui é feliz e lhe conhece Meu povo a gente agradece a cada amigo querido Vamos dividir o pão porque o pão dividido Se torna multiplicado na mesa do Prometido Eita povo mentiroso da meteorologia Que foi pra televisão pra dizer que não chovia E uma bobagem dessa nem doente eu não dizia Todo hidrografo que eu passeia se encontra ensangrando Lá em São José dos Campos tinha pessoa falando Que seria a maior seca que a gente estava enfrentando O povo tá gargalhando porque Deus não se atrasa Tem arroz soltando cacho e espigaçada na brasa E canto de feijão maduro também no meio da casa Na hora que a nuvem vaza recupera o fauna e flora O inverno apareceu e a seca já foi embora E a terra matou a sede com o pranto que a nuvem chora Todo nordestino adora e aumenta até seu renome A alegria já chega, toda tristeza se some Nós temos crise política e não temos crise de fome Pois Deus é um santo nome e vai sempre prevalecer Desenganou a quem disse que aqui não tinha E não ia chover Terminou com seu milagre sem a gente merecer Eu tô cheio de prazer, lutei pra passar no teste O trabalhador da roça no seu roçado ele investe Quatro meses de inverno salvou o nosso nordeste O nosso cabra da peste e sua tristeza resume A flora aumentou as flores, o peixe criou cardume E até em ponta de toco quem planta acolhe o legume O pobre sem ter ciúme fez a sua propaganda Dizendo a toda família já tem feirão, feijão na varanda Deus não promete a ninguém, mas se ele promete, manda Essa aí é a demanda da divina natureza Quando a nuvem ficou gávida e encheu a sul de represa Os urubus estão magros e a boiada está obesa O inverno é a grandeza e cheio nos mananciais Vem a previsão do tempo que é pra mostrar nos jornais Pra o povo sobra legume e capim pra os animais Nós vamos ter cereais e em armazém e balança Em sotinho ou fome zero vai sobrar o pão na pança E a mata vestir o terno verde da cor de esperança O nordestino não cansa de agradecer a Jesus Porque já tava cansado de carregar essa cruz E de ver o gado sumindo no bico dos urubus Já tem milho pra cuscuz e arroz pra fazer baião No açude muito peixe, boi não precisa ração Que Deus esquece a metrópole, mas se lembra do sertão Tem água no cacimbão, todo o nordestino morta O açude já sangrou, a cachoeira abarrota E o sapo canta um poema dentro da boca da grota Quem olha no sertão morta tem gordo, bode e carneiro Gente vindo de Brasília, São Paulo e Rio de Janeiro Vê o milagre divino no nordeste brasileiro Choveu no nordeste inteiro Matou a crise cessada A água lá da biqueira desceu e caiu na lata E o peba só sai de noite pra poder caçar batata Tá fazendo serenata o herói da agricultura Camponês não bate mais em porta de prefeitura Atrás de quem se esconde na hora que ele procura Já tá mole a terra dura, o campo ficou moderno A terra está ensopada, a mata trocou o terno E o nordestino feliz, porque Deus mandou o inverno Ao obtinho o inferno tem agora um paraíso Deus mandou a sua glória na hora que foi preciso E agora ria no lucro quem chorou no prejuízo O ser que tá vindo é ciso, tranquilamente ficou Diz meu cacimbão encheu, diz meu açude sangrou E ainda fala pra o mundo que o inverno chegou A vaca que apontou deu bezerro novamente Dessa vez não perdeu cria que o tempo é diferente Riqueza no tempo frio e miséria no tempo cante O campone está contente que já ouviu o trovão Jesus espremeu no céu a ponta de um turrião O relâmpago carinhou e a chuva banhou o chão Já tem arroz e feijão, tem milho, mandioca e fava Tem muita água minando aonde o campone escava Que a poeira é o grude que a água é da chuva Campone de vida escrava, por Deus do céu com aprovo Quem vendeu uma boiada vai ter que fazer renovo Juntar o dinheiro todo pra voltar a comprar de novo Chegou o inverno novo, graças a Deus de Belém Cabra não perde bezerro, mãe não aborta neném Quem antes pediu ajuda tá dividindo o que tem O campone vive bem, sorrindo com mais carinho Todo dia se acorda escutando o passarinho Aboiando a vacaria e pondo Deus no seu caminho Mudou da água pra o vinho o inverno terciano A cisterna barrotou e açude quebrou o cano Nós devemos bater palma pra Deus o Pai soberano Já que Deus é soberano ninguém lhe chama de ruim Pra o povo dar alimento, pra os brutos sobra capim E o povo todo já sabe que Deus querendo é assim Madilson Jair, tem o seu pedido da retapete já Nosso amigo poeta Madilson Está avisando que tem grande cantoria dia 11 de junho Dia 11 de junho em Cajazeiras Na cabana dos poetas, lá em Geraldão Com a grande dupla Bill Dioniso e Raimundo Caetano A partir das 21 horas Você não pode perder esse evento escultural A mesma dupla cantará no dia 12 No bar da Cajarana, no Cinto Cocos A partir das 5 da tarde Também em coordenação de Madilson Uma das maiores duplas do Brasil Raimundo Caetano e Bill Dioniso Deus nosso país é pra como mantém o costume Uma mão pesa coruja pra cantar em pleno cume Com a outra abriu a rosa para despejar perfume Caindo chuva em volume Me escondo de onde eu me sento Parece que necessito viajar além do vento Pra ninguém cobrar pedágio e nem me pedir documento O meu voeiro cinzento quando de água engravida Parece Cristo gerado no vento e da concebida Para reduzir a sede dessa terra ressequida No filme da nossa vida cada noite é uma peça Pra quem ama a poesia sabemos que a hora Você tem que ser aproveitada que o tempo passa de praça Você inspira da peça eu também vou ver se inspiro Voando como albatros e sondando como vampiro Pra ver se acha um garimpo Que Deus é quem sabe um giro Pensando em Deus eu me inspiro em nome de cada pessoa Na língua o repente rola do céu rebola a garoa E é com chuva desse jeito que toda cantiga é boa Enxendo a sonda e lagoa reacha o cacimbo e poço Para engordar a boiada que estava mostrando o osso O sertão tava um inferno mas se tornou um colosso O S é um jovem moço da chuva caça casalho Quando a garoa despeja na mata fazendo orvalho A gente caça um jeitinho pra mostrar nosso trabalho Aumenta o peso do galho com o milímetro que desce O agricultor relembra que antes fez uma prece Mas Cristo fez um milagre pro povo que nem merece Sei que a chuva comparece na transformação do clima Mesmo assim eu me encontrando com os filhos da minha prima Coloco o nome da arte do sete estrelo pra cima O prazer se aproxima quando a tristeza se ausenta Na festa de seu Antônio Que hoje completou setenta Que daqui a mais uns vinte irá completar noventa Esse trio que se apresenta noticiei todo dia Mais onze e meia o programa que estava na sintonia Sabendo que aqui estava com os dois na companhia Encontrá-lo nesse dia aqui onde a gente está Cantando na Paraíba os trios do Cintrio do Ceará É encontrar mais um primo com o meu DNA Com as dois do Ceará eu aqui me comunico Com os amigos de Zé na casa de Antônio Chico Fico tão feliz de um jeito que eu nem sei aonde fiz Como eu não me modifico Você não muda a estética Você monta em a postura e eu vou cantando com ética Abastecendo a plateia na nossa vazão poética Pra ametecer a ética Pra ametecer a ética trabalho depois da janta Depois da gente o trabalho a nossa alegria tanta Que a gente afina a viola no lindo céu onde canta Cada um colho que planta eu planteio e vinculher Você faz do mesmo jeito que acostumou fazer Que sem usar humildade não tem quem possa crescer Sem chuva graça descer e sem ter vento aracati Com gente da região e três irmãos de Mauriti Se houver céu pra quem canta o céu da gente é aqui Sem rosa dupla garim não tem pé dunco e pestilo Ninguém colhe tonelada antes de plantar um quilo Sem planta não faz colheita e sem colher não enche o silo Como o cantador tranquilo que venceu grandes campanhas Vocês vem das espinharas eu desse chão dos piranhas Trazendo sinais nos pés que tive em terras estranhas Só que nas nossas entranhas o mesmo sangue circula Você erra eu me desculpo e seu errar me dissimula Heróis como Chico Mendes, nordestinos como Mula Um erro alguém dissimula porque ninguém é perfeito Vocês já estão famosos gritando a frente do eito E eu vou ver se faço nome conforme o seu já foi feito Se eu arrependo e sem defeito e o meu se demonstra falha Cantando pro povo humilde mas que ninguém é gentalha Que o pão só falta na mesa do homem que não trabalha Cantador também trabalha e viaja igual pinitente De um lado eu canto canções pra quem tem amor ausente Entre um pesadelo e outro vivo do pão do repete Que a plateia é pra que sente cultura clássica e barroca O suor sai pelos poros o verso vaza na boca Quem paga muito dinheiro não quer cantoria pouca Se não tem plateia louca aqui ninguém se enfesa Quando um poeta se cansa até do terceiro reveza E todos três voltam sabendo o tanto que a carga pesa Você não me menospreza e eu não lhe nego respeito Se solta um verso da boca se prende o pino no peito A plateia bate palma e o repente surte é feio Eu tenho muito respeito por Zé Cardoso do encanto Com outros vates famosos pelejo até me garanto Fácil cantar com vocês, difícil é cantar no tanto Comecei em Brejo Santo trabalhando com você Depois que saí da rádio pus a cara na TV Quem não aprende com mestre não vira PHD Na casinha de Saté comecei com os meus pais Me acompanhei na carreira nas horas iniciais Só dei uns quatro lições, você já subiu demais Comecei anos atrás com você Chico e Aldizio Na rádio sul cearense num programa de Acrisio Comecei fazendo nome na praça de Dionísio Até meu irmão Aldizio me passou lições outrora Você me ensinou da forma de um Ismael de Aurora Quem começou lhe ensinando você já ensina agora Você chegando de fora lá do Rio de Janeiro De Salvador, da Bahia, Hernandes foi seu parceiro Quem quer se tornar um mestre, procura um mestre primeiro Tem que ser aventureiro, vivendo, vazando e sofrendo Quando durei de uns dez anos, acho que passei vivendo Lá ainda sou satisfeito porque aprendi sofrendo Pois eu terminei sabendo com você cantar repente Eu me arrastando atrás e você miléguas na frente Ninguém ganha experiência sem ser com o experiente Nosso Ceará da gente é a nossa terra mativa Permite que a gente cresça nela, não quer que se viva Por isso é que a Paraíba é nossa mãe adotiva A sua mensagem viva foi gravada com o Neildo E em vitória da conquista com o grande poeta Nildo Eu enfrentando você e você pegando o Anildo Se tudo existe um período e problema eu posso ir saída Queira caprichar pra quem? Alguém comente em seguida Que a cadeira de Renaldo também substitui No ataque eu sou bravinho e vou caprichar na defesa Presta atenção cantador que eu sou seu predador E você vai ser minha presa Acho que eu tenho certeza e já conheço o seu baralho Eu só pego de surpresa e o pote que dou não falho Eu juro que eu lhe acompanho Quem só posso em seu tamanho Pra me açoitar dá trabalho Lhe boto no cabeçalho Pra ter que arrastar carroça Hoje a noite eu lhe metralho Porque a tarefa é nossa Me vencer é impossível Um poeta do seu nível O jeito é voltar pra roça Queira Deus que você possa O feixe que o verso tem Os cantadores da poça não sabem mais cantar bem E ante tanta chuvada A sua arma gelada Jamais dispara em alguém Você é como vem, vem E eu sou como gavião A coisa melhor que tem É caprichar na missão Já que você não inova Mande cavar sua cova Que eu já comprei seu caixão Você não tem condição De transformar em bem finado É grande a decepção Que você passa ao meu lado Boto pedaço em pedaço É dessa forma que faço Com aluno mal criado Eu já sou peso pesado E você ainda é peso pena Você está equivocado E ainda falta entrar em cena Cuidado no pau da venta Que vira lata Não aguenta Debater com uma hiena Sua cantiga pequena Você está iludido Limpa até não vale a pena Por ter tanto regredido Pra ferir o meu respeito Só se caçar outro jeito Porque cantando é perdido Com o mesmo ferro é ferido Quem costuma alguém ferir Sou poeta conhecido Que sabe bem progredir Sou poeta conhecido Que sabe bem progredir Ali me falou um moço Ali me falou um moço Paulinho Para você não ladrar Tem que pôr uma mochila Pra você me superar Tem que ter aula de vila Em shows onde eu participo Repetista do seu tipo Eu boto dez numa fila Meu rojão de furo Meu rojão de furofila Vai atropelar seu trem De consciência intranpila Não diga que canta bem Você é velho infantil E um verso meu vale mil Dos versos que você tem Você diz que canta bem Pode repetir pra fora Nunca fez bem da ninguém Mas que eu me fazei agora Você é bom de ver Sou de briga Boto pra fora A cantiga que eu não vi até agora É melhor quem vai embora Antes de vir afinado A situação piora Se eu for desafiado Toca pouco Canta ruim Tá com mais medo de mim Do que medo de soldar Quem sabe o profissional Pra dedar e se virindo Que é duplo fenomenal A gente manda repente Eles nos mandam real Na área comercial O vendedor é bolante O outro é dono de bar Um grande comerciante Em vê-los na nossa festa O meu prazer é constante Peixe é muito importante Porque tem o ômega 3 Esse sobrenome Esse sobrenome Peixe na família De vocês Veio nas capitanias Do navio português Esse peixe de vocês E sempre faz papel bonito Noutras cantoria Eu como porco Eu como porco, carneiro e cabrito Mas o peixe crudo aqui É melhor do que o frito Pra o pessoal do campito Eu já mandei poesia Pra dedar e se virindo Também faço cantoria Se tem a zoina e isca Eu vou fazer pescaria Fazendo o que ele queria Pondo o nome na imprensa Se é sua satisfação Minha alegria é imensa Eu já fiz o que ele gosta Mande-me o que a gente tem Sei que a baleia é imensa Diferente da tainha O parão é o contrário Da piaba e da sardinha E eu quero pegar dos peixes Sem as olhas que nem nem O acudou em entrevista Grigembe pra aparecer Quem passou e é boba Distante tem motivo de sofrer Para ter razões de sobra Ai, ai, ai Ui, ui Pra toda noite Gêner Vim João Vacari gemer Na cadeia em Curitiba Cássio Cunha tá gemendo E não tem ninguém que proíba Com raiva de ver Ricardo Ai, ai, ui, ui Governando a Paraíba É porque alguém exiba a força e a paciência O presidente da Câmara O presidente da Câmara Mesmo sem ter competência Faz a Dilma gemer Ai, ai, ui, ui Pena da presidência Pesão tá hipercadência E o vivo está em ruína Com o câncer violento Aos poucos se extermina Ele vai ter que beber Ai, ai, ui, ui Fosforetanolamina Judiando o mundo e sina Judiando o mundo e sina Quem sabe pode é porque Nada na vida intimida Mas precisa ter cuidado Ai, ai, ui, ui Pra não gemer na descida No Ceará em seguida Gênero e Camilo Santana Porque teve que ir às pressas Pra Brasília essa semana Para dar uma forcinha Ai, ai, ui, ui Para a dona Dilma Vana Todo mundo se ir Manda sair do anonimato Quem parte é porque Partiu Quem chega é cumprindo o trato Quem tá no mandato Gênero e ai, ai, ui, ui Pra não perder o mandato Geraldo Alckmin de fato Sofreu uma crise horrenda Cumprou os seus secretários E quer que a justiça entenda Que ele não roubou nada Ai, ai, ui, ui Do dinheiro da merenda Não há nada quem ofenda Não há nada quem ofenda Igual a caducidade O poeta louro branco Cantou com velocidade A cruz da viola pesa Ai, ai, ui, ui Pra quem já tem sua idade Gimendo de trás da grade Também teve piso em lato Severo que meio cego Enfrentou outro barato Mas não devolve um centavo Ai, ai, ui, ui Do roubo na lava jato Pra viajar é de jato Como voa o passarinho O planalto vive cheio De ladrão, de tolarinho E se grita pega ladrão Ai, ai, ui, ui E fica o plenário sozinho Na bolfilha é bem novinho Mas já sabe o que te faz Na bancada de Brasília Mandando pros tribunais Os processos que incriminam Ai, ai, ui, ui Como é bom acordar na hora fria Quatro horas ou cinco Mais ou menos Vendo a chuva mais grossa Que serenos Que ao sofrer dessa terra Que alivia A matuta caçando uma bacia Pra botar debaixo da goteira Deus abrindo o calibre da torneira Pra molhar nossa terra ressecada Como é bom acordar de madrugada Com a chuva cantando na biqueira 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 Escoltar o voar da andorinha, e ouvir o papoco do trovão, o camponho, sofrendo no sertão. Sempre andando também, também na sua linha, como é bom acordar de manhãzinha, conversando também com a caseira. Escutando a canção da cachoeira, entoando na voz da passarada, como é bom acordar de madrugada, com a chuva cantando na biqueira. Escutando o campino da coraba, se inspirando na galha do angico, a graúna e também o tico-tico, e sabiá com a nutrina pela gleba. Com o cão acuado com pedra, que enterrou-se no meio da capoeira. E um vaqueiro vestindo a perneira, para ir tirar leite da vacada, como é bom acordar de madrugada, com a chuva cantando na biqueira. E um vaqueiro vestindo a perneira, como é bom acordar de madrugada, com a chuva cantando na biqueira. Como é bom acordar no meu sertão, com amor, com prazer e alegria, tendo Cristo do céu por parceria, todo dia também lhe dando a mão. Escutando a cantiga do trovão, e acordando também, sem quebradeira. Para abrir o colchê, dá uma porteira e ir para a roça, limpar mato de enxada, como é bom acordar de madrugada, com a chuva cantando na biqueira. É, 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 é. Como é bom quando a chuva se esterna, madrugada na casa do sertão, que a matuta coloca o seu galão e invertece o país que Deus governa. Vê-se a bica vazando na cisterna, como o rio a vazar na cachoeira. Veja o fogo voejando na roseira, do jardim de uma casa abandonada. Vê-se a bica vazando na cisterna, como é bom acordar de madrugada com a chuva. Vê-se a bica vazando na cisterna, como é bom acordar de madrugada com a chuva. Vê-se a bica vazando na cisterna, como é bom acordar de madrugada com a chuva. Esse miolo de angícola, talvez muito mais forte, Não vejo facão que corte, é quem eu ao comunico. Vê-se a bica vazando na cisterna, como é bom acordar de madrugada com a chuva. Vê-se a bica vazando na cisterna, como é bom acordar de madrugada com a chuva. Vê-se a bica vazando na cisterna, como é bom acordar de madrugada com a chuva. 70 anos de estrada, de sorriso transparente, de morena muito quente, de loura muito gelada. Numa missa celebrada na igreja da cidade, o sacristão disse o frade e o frate disse o profeta. Antônio Chico completa 70 anos de idade. Antônio Chico Eu lhe digo do fundo do coração, pela consideração cantarei o mundo antigo. Você reuniu amigo do sítio e da cidade, e de poeta uma trindade para cumprir sua meta. Antônio Chico completa 70 anos de idade. Antônio Chico Digo com muito respeito os valores que ele tem, não sei se a velha idade e o time da mocidade ficou sem mais um atleta. Antônio Chico completa 70 anos de idade. Antônio Chico Não é perfeito como foi na mocidade. A voz da caducidade seu coração não afeta, Antônio Chico completa 70 anos de idade. Antônio Chico Feliz igual um canário nos campos da gratidão, formou essa gravação para o seu documentário. Antônio Chico Por ser seu aniversário na sua localidade, ele é mais autoridade do que guerreiros do Creta. Antônio Chico completa 70 anos de idade. 70 que não é pai, número que pesa bastante, que muda a cor do semblente e o direito de andar. Mas para comemorar na sua localidade, convidou essa trindade de repetista e poeta. Antônio Chico completa 70 anos de idade. Antônio Chico A saudade hoje em dia me atropela. No momento que parei na cancela, senti tanta saudade que chorei. Empurrando a cancela, sei que entrei. E lá na seca eu chorei escorado, vi o burro que pai andou montado, vi a hora de saudade morrer. Não tem nada que faça eu esquecer o lugar que nasci e fui criar. Eu não posso esquecer do meu torrão, que é distante de Crato e de Vinópolis. Eu esqueço um punhado de metropes, mas não posso esquecer do meu ricão. A cangalho do lombo do gangão, meu cavalo de boi, gordo e selado. E ao lado do caso o meu roçado que eu arava e plantava pra colher. Não há nada que faça eu esquecer o lugar que nasci e fui criado. Não consigo esquecer o meu sertão, nem na rede de lona que eu dormia. A casinha de taipa que eu vivia e um cachorro deitado noitão. Onde fui buscar água no galão com mamãe e com o meu pai de lado. Hoje em dia eu resido em outro estado e quando venho pra cá sento prazer. Não há nada que faça eu esquecer o lugar que nasci e fui criado. Não esqueça e jamais esquecerei minha terra, meu berço e meu lugar. Meu intuito é um dia regressar pra morar no lugar que me criei. A viola primeira que afinei pra cantar meu rap improvisado. A mulher que comigo com ela fui casado. Que larguei que não deu mais pra viver. Não há nada que faça eu esquecer o lugar que nasci e fui criado. Lá eu tinha a palma da mão grossa. Me esforcei, trabalhei no alugado. Eu não posso esquecer do meu passado. Isso foi a infância boa nossa. Todo dia cedinho ia pra roça. Com meu mano e com o meu pai de lado. Cortei lei e lascava de machado. Trabalhava no campo pra morrer. Não há nada que faça eu esquecer do lugar que nasci e fui criado. Eu já sei que o tempo é muito ingrato. Mas não posso esquecer da minha terra. Meu querido e antigo pé de serra. Que a cavalo também peguei boiato. Não esqueço da vila nem do mato. E o vaqueiro correndo atrás do gado. O meu cão noitão sempre amarrado. Que latia sempre ao anoitecer. E não há nada que faça eu esquecer. E o lugar que nasci e fui criado. Mamãe, essas poucas lindas que estou escrevendo agora. Que da qual alguns detalhes não posso deixar de fora. Com você eu tenho tudo o que quero. O tempo e a hora. A felicidade a minha, mas ela vem da senhora. Eu não sou mais um menino. Meu ser branco e transformoso. Nossa senhora até hoje me trago como se eu fosse. Fala que eu sou tão bonito e que meu sorriso é tão doce. Eu devo tudo na vida quem ao mundo me trouxe. Mamãe, eu a cada dia ia viver muito mais. Tudo que eu peço. Tudo que eu peço chorando, sorrindo a senhora traz. Muitas mães são orgulhosas, mas nem todas são iguais. Muitas mães são orgulhosas, mas nem todas são iguais. Muitas mães são orgulhosas, mas nem todas são iguais. Muitas mães são orgulhosas, mas nem todas são iguais. Muitas mães são orgulhosas, mas nem todas são iguais. Muitas mães são orgulhosas, mas nem todas são iguais. Muitas mães são orgulhosas, mas nem todas são iguais. Eu tenho pelo acendorão da terra de atidão Não sei se essas palavras confortam seu coração Desculpe se eu lhe causar atenta perguntação Se eu tiver longe, não chore quando ouvir essa canção Desculpe se eu lhe causar atenta preocupação Se eu tiver longe, não chore quando ouvir essa canção Aqui trancado no ar, do coração sangrando Reavali os estragos que você me fez Com minha autoestima baixa Ligando e passando mensagem Eu não me vejo com coragem de amar outra vez Eu sei que fui culpado e parte Mas cada vez que você parte É como se a dor do infarto partisse o meu peito Eu tento mudar, mas não mudo Em vez de iludir, eu me iludo Na vida tem jeito pra tu e eu não tomo jeito Aonde tava eu tava Sem arma estou matando o tempo para ver se vivo Com medo de encontrar você Me escondo de mim Caminho, mas não tenho rumo Até minha alma está perdida Como é que eu recomeço a vida que você deu fim Eu sei que fui culpado e parte Mas cada vez que você parte É como se a dor do infarto partisse o meu peito Eu tento mudar, mas não mudo Em vez de iludir, eu me iludo Na vida tem jeito pra tu e eu não tomo jeito As minhas emoções de plástico mexeram comigo Não posso sorrir quando antes Que a tristeza empata Caminho, mas não tenho rumo Até minha alma está perdida Como é que eu recomeço a vida que eu destino mais Eu sei que fui culpado e parte Mas cada vez que você parte É como se a dor do infarto partisse o meu peito Eu tento mudar, mas não mudo Em vez de iludir, eu me iludo Na vida tem jeito pra tu e eu não tomo jeito Eu me apaixonei, sofri sem pensar Agora eu penso duas vezes antes de me apaixonar Talvez você seja diferente da outra pessoa Ame sem cobrança, goste numa boa Mas eu tenho medo de outra vez amar É que as mulheres pensam que é de pedra o meu coração Que não tem saudades, não sofre o paixão Não padece angústia e não guarda a tristeza Se algum dia ainda gostar de alguém, vou ver se não amo Não cumpro, mas juro, eu fijo que não amo E eu teci pro jogo de cartaz na mesa Errar de novo seria fatal pra quem quer viver Você parece ser bem diferente, mas pode não ser Antes que eu me dê de bandeja e seda seu aberto Pra não ver meu sonho virar pesadelo Vou fazer de tudo para lhe esquecer Você talvez não queira um namorado com tantos rumores Que não dê presentes, que não mandem flores Não seja um romano que não se entregue tanto E pra evitar, uma vez por todas, o amor que não dura Outra paixão, tranca, outra desejura Muito bem, sozinho eu estou por enquanto Mais um adeus pra meu coração seria cruel Já estou exausto de esperar um vinho e só beber o fel Palavras doces, frases impensadas não me deram sorte O sal do meu preto tem sido mais forte Que todos os beijos com gosto de mel Tenho receio que você não seja essa joia rara De pisar na mola, de quebrar a cara Indo de por fora e de ferir por dentro E até que eu me convença disso Morro e não me trago Faço que sou surdo, fico que sou cego Não tendo a certeza, na dúvida não entro É que as mulheres pensam que é de pedra O meu coração, que não tem saudades Não sofre paixão Não padece angústia, não guarda tristeza Se algum dia ainda gosta de alguém Vou ver se não amo Não cumpro uma jura, finjo que não amo E antecipa um jogo de cartas na mesa E é o seu aniversário Te damos nossos parabéns Os anjos te dão-lhe louvores Em prol dos anos que tens No teu dia o sobrinho é mais O mundo contém mais beleza Há balos reais que recebes A santa é mais natural As estrelas do céu te iluminam Com ordens das forças divinas As flores exalam perfumes Mais velejantes campinas As linfas se desencantam E cantam também te louvando Gravamos em nossas lembranças A data que estás completando Jesus te dá saúde e sorte Pra nunca viveres ao lão A virgem te cobre de graças A lua te beija do céu As nuvens farão de alegria As chuvas divinas na terra O vento acompanha as vozes Das aves que cantam na sal Nas vozes de dois cantadores Poemas e lindas sonoras O bolo e o vidro retratam A data que tu comemoras Fotógrafo faz reportagem O padre reza na matriz É em prova que hoje tu fazes Um aniversário feliz Em prova que hoje tu fazes Um aniversário feliz Cada dia que acontece Meu amor é mais grosseiro Não me pede mais É quando eu fico sem dinheiro Quando eu bebo com os amigos Ela briga o dia inteiro Mas quando não bebo nada Briga muito mais ligeiro Dou bem, recebo mal Meu riso é derradeiro Acho que me separando O caminho é mais dinheiro Eu nunca mais dei ninguém Pra viver prisioneiro Eu gosto de todo mundo Mas gosto de mim primeiro É quando eu fico sem dinheiro Eu nunca mais dei ninguém Eu nunca mais dei ninguém Eu nunca mais dei ninguém É melhor separação Mulher conversar comigo Salman quer não souber A danada tem ciúme da mãe dela Se vier Não quer mais varrer a casa Nem lavar uma colher Não diz nada de futuro Nem escuta o que eu disser Não me pede o que eu preciso Mas briga se eu não der Se eu peço um beijo Ela diz bem, seu pai se quiser O negócio sem futuro Pelejar com quem não quer Eu vou, mas não me agrado Esse tempo de mulher Não me fico, causa mal Não me fico, causa fadiga Nada da gente Ela zera, tudo nosso Ela castiga Por tudo cria um problema Mas por nada ela se intriga Quer provar razão sem ter Diz tudo, não quer que eu diga Quando eu saio, ela se zanha Quando eu voto, ela tem niga Lá na cama e não se deita Vai lá, beijo na manteiga Se eu vou dormir, ela fala Se eu vou comer, ela briga Na mesa é uma intrigada E na cama é uma inimiga Quando eu estou dialogando Ela inventa de cantar Fala só, entorta a boca Sai do quarto se eu entrar Se alguém falar de mim Ela faz, é ajudar Quando eu vou a um negócio Não quer ir, nem quer ficar Quer do jeito que ela gosta Faz tudo se eu gostar Reclama porque sou pobre Pobre sem poder pagar Além de ser doida Gosta de viajar, tem doida Gente dessa qualidade Só tem um jeito é matar No que falo não ofendo E o que conto não alegro Se confesso seus defeitos Mas as verdades não nego Com farra não me ocupa Com outra não me apego Quero ser da minha casa Mas sem casa eu não sossego Já você virou cruze do cavalo E te carrega Se eu soltar essa carga Do cavalo, meu Deus, eu pego Já estou de saco cheio Que eu não sou louco e nem cego Fim de papo do romance Lá enchei da caixa prega Já estou de saco cheio Que eu não sou louco e nem cego Fim de papo do romance Lá enchei da caixa prega Lá enchei da caixa prega